E muitas instituições estão surgindo com a finalidade de incentivar as pessoas a praticarem o voluntário pela internet. Conheça agora o trabalho da U-Help. Meu nome é Vanessa Dias, eu sou diretora executiva da U-Help. A U-Help surgiu basicamente com o objetivo de criar uma plataforma onde a gente pudesse interagir com nossos usuários, mas principalmente uma plataforma onde esses usuários pudessem ter acesso a cases de histórias de pessoas com deficiência, considerando que a U-Help, qual é o nosso maior objetivo? É criar oportunidade para pessoas com deficiência que possam ter um atendimento multiprofissional e personalizado. Quando nós decidimos criar a U-Help, a gente pensou que dentro desse universo novo, interativo e tudo, era importante a gente criar uma plataforma onde a gente pudesse aproximar os nossos beneficiários dos nossos usuários e vice-versa. Dentro do nosso site você vai poder ver detalhadamente quem são os profissionais, o que eles vão fazer, o currículo desses profissionais, o prazo de atendimento para esse beneficiário e quanto vai custar. Para que a gente pudesse tornar o nosso trabalho confiável e ao mesmo tempo buscando o mais próximo possível da realidade daquela pessoa, nós trabalhamos em parceria com uma assistente social chamada Mina Regin. Ela tem 40 anos de experiência já na área de deficiência, principalmente deficiência intelectual. Para isso, a U-Help realiza, após selecionarmos as histórias, que elas podem vir através do site, através de um espaço que tem no site onde você pode enviar o seu cadastro, vídeos, fotografias e escrever detalhadamente um pouco a história, ou uma história que você conheça ou uma história sua própria. E aí a gente, selecionando essas histórias, a gente faz uma visita domiciliar de avaliação para verificar a elegibilidade, a necessidade preemente, as condições financeiras daquela família e se realmente a gente pode dar. Porque a U-Help não realiza cirurgias. Nós apenas ajudamos com recursos e atendimentos médicos, capacitações, essa coisa toda. Quando eu preciso de um fornecedor para realizar algum tipo de serviço para a U-Help, seja através da parte do site, de comunicação, o que for, eu consigo com que essas pessoas se envolvam com o projeto e muitas vezes fazem um trabalho voluntário ou cobram um valor diferenciado. E além do que, amigos, parceiros, empresários, que eu fui me mobilizando, conhecendo ao longo desses anos e que se interessaram pela ideia. Hoje, para você chegar até as pessoas, é através das redes sociais, internet, revistas online, essa coisa toda. Então, a U-Help procurou, exatamente através dessa plataforma, trazer esse universo novo. Porque a U-Help funciona basicamente pela sua plataforma. Então, a questão do voluntariado em si, dentro da U-Help, nós temos os médicos, por exemplo. A partir do momento, todas as avaliações médicas que eu fiz dos cases atuais, a gente não pagou nada. Essa é uma forma de voluntariado, né? Eles dedicaram um pouco do tempo deles para fazer uma avaliação médica daquele caso específico e não quiseram cobrar. Nós atendemos quatro tipos de deficiência. É deficiência visual ou cegueira, deficiência auditiva ou surdez, surdo-cegueira e deficiência física, que podem ser amputados, paraplegia e tetraplegia. E o quinto caso da U-Help é uma história coletiva. O que eu quero pedir para as pessoas que estão nos ouvindo e tudo, é que entrem no nosso site, conheçam um pouquinho das histórias. Você vai poder se sentir mais próximo delas. E a gente se preocupa cuidadosamente em como construir esse site para atender tanto os nossos beneficiários quanto os nossos usuários. facilitando essa correria que nós temos no dia a dia. Então não importa se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está, às vezes, no meio do caminho, indo para algum lugar e quer conhecer um pouco os nossos cases, você pode hoje conhecer as histórias da U-Help e principalmente votar. O seu voto é de graça, não custa nada. O voto tem um peso incrível para as nossas histórias. Não existe praticamente hoje uma ONG que faça um trabalho desse, de votação, onde independente de doação você possa estar distribuindo e ajudando. E que principalmente divulgue o trabalho da U-Help, porque essa é uma forma voluntária de você estar nos ajudando. E que principalmente divulgue o trabalho do 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 trabalho Tchau, tchau.